Me enganei, pensei que fosse mais um beijo de verão O sentimento foi maior que uma estação Pra ver o paraíso só mirando teu sorriso Tanta felicidade numa só pessoa Pra abençoar o nosso amor, uma garoa Menos é mais, encontrei a paz Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença Virou o meu mundo pro ar Na primavera te reguei com meu querer No outono descobri que ainda flores em você No inverno é quente, faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Na primavera te reguei com meu querer No outono descobri que ainda flores em você No inverno é quente, faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Vai durar mais que um verão Os detalhes fazem toda a diferença Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença No outono descobri que ainda flores em você No outono descobri que ainda flores em você No inverno é quente, faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Vai durar mais que um verão A nossa história vai durar mais que um verão A nossa história vai durar mais que um verão Muito bom